Olá, gente. Acabei de ver a matéria aqui do jornalista Kennedy Alencar, na CBN, onde ele, sobre o caso Marielle, investigado pela Polícia Civil, afirma que uma das linhas de investigação do caso é sobre o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro. Kennedy Alencar é um repórter da maior seriedade, que a gente tem muito respeito. E é importante dizer que, sim, existe essa linha de investigação, que não é a única, existem várias linhas de investigação, e linha de investigação não antecipa culpa. Nós não podemos ser irresponsáveis de colocar uma especulação e um pré-julgamento, seja contra quem for. A gente não pode misturar as nossas rivalidades políticas com uma questão da investigação de um caso tão sério como esse da morte da Marielle. Ninguém está acima da lei, qualquer pessoa pode e deve ser investigada, não importa se é vereador, se é filho de A, B ou C. Se há materialidade, grande ou pequena, que se investigue, e é isso que a gente está cobrando da Polícia Civil. E nós não queremos, e a gente aproveita para reafirmar isso, a federalização do caso. A gente não quer que haja um deslocamento da Polícia Civil, do Ministério Público, para a Polícia Federal comandada pelo Sérgio Moro, ou para o Ministério Público Federal comandada pelo Aras. A gente imagina que, mesmo com mais de 600 dias, com tempo demasiado, com muitas cobranças que fazemos sobre o Ministério Público e sobre a Polícia Civil, é lá que tem que ter a responsabilidade da investigação, e a investigação está acontecendo, e essa é uma prova disso. O deslocamento de competência não tem o nosso apoio, nem da família, nem de ninguém próximo à Marielle. Então, que se investigue qualquer pessoa, mas a gente tem a responsabilidade de não antecipar a culpa de ninguém aqui.